Olá pessoal, eu sou o Ronaldo Cavalieri, CEO do Centro Europeu, e nós tivemos aí uma jornada rápida, porém muito intensa, no qual nós tratamos do seu futuro profissional. Pois então, a gente entendeu aí a importância de se construir um plano de carreira, nós passamos pelos estágios do autoconhecimento, de estabelecer os nossos objetivos profissionais, além de entender a importância do networking e da construção de um plano de ação. Mas aí não pode parar por aí, a gente não pode ficar só na intenção, a gente precisa agora colocar esse plano de ação para acontecer. Então o nosso desejo é que, assim como acontece todos os anos no Centro Europeu, onde milhares de vidas são transformadas, onde histórias novas são construídas através de uma nova profissão, através de um novo conhecimento que leva as pessoas a um novo patamar de carreira, nós queremos que você também tenha uma história de sucesso, para que você consiga, nesse próximo ano que está começando, realizar os seus sonhos profissionais, para que você se realize profissionalmente, para que você se identifique com aquilo que você constrói diariamente no seu trabalho. E se for necessário mudar, faz parte. Nós estamos num mundo totalmente acelerado, onde o planejamento de carreira é mutável, onde essa construção da vida profissional, ela merece a nossa atenção para rever as rotas sempre que necessárias. Então é muito bacana enxergar que muitas pessoas estão se permitindo fazer uma transição de carreira. Entenderem que onde elas estão hoje não faz mais sentido. E sim, é possível recomeçar. É possível desenvolver um novo olhar, uma nova profissão, e uma carreira dentro de um universo completamente novo. Então é louvável enxergar que essas pessoas têm a coragem de se jogar rumo àquilo que vai fazer sentido para a sua felicidade profissional. E daí também a gente não desassocia a questão do alcance do sucesso. Até se a gente olha um pouquinho para trás, o conceito de sucesso era algo ligado a dinheiro e a posição, a poder. Hoje a gente enxerga que as pessoas estão buscando muito mais do que isso para as suas carreiras. O sucesso é muito relativo e cada um tem a sua definição. Seja algo que busca um equilíbrio da vida pessoal com a profissional, algo que permita uma profissão com mais flexibilidade de horários, você conseguir trabalhar de onde você quiser, você exercer duas profissões ao mesmo tempo, e quem sabe três. Ou seja, não existe mais regra. O seu sucesso depende daquilo que é importante para você. E quando a gente fala de um plano de carreiras, é isso, a gente entender aquilo que é seu, aquilo no qual você vai se realizar em se transformar e, consequentemente, transformar as pessoas que estão à sua volta. Então, o nosso desejo é que esse plano de ação saia do papel e você possa olhar ao longo de 2024 um avanço bastante significativo, não só na sua vida profissional, mas também na sua vida pessoal. Fica aqui o nosso desejo do Centro Europeu para que você tenha muito sucesso, seja ele qual for, dentro daquilo que é importante para você.